Música Pessoal tudo bem com vocês? Espero que sim, olha só Hoje vamos fazer um porquinho, um vaso tipo porquinho para plantar Usando essa garrafa aqui, desinfetante ou amaciante Ou o que vocês tiverem em casa que seja assim Aí o que eu vou fazer aqui? Vou marcar aqui aonde vai ser a parte do furo Aonde nós vamos fazer a parte para plantar Aí aqui eu vou cortar isso aqui Então o cortado ficou assim, depois eu tirei E vamos precisar também de cano De quatro pedaços de cano assim Certo? Aqui tem quatro dedos Aliás, seis dedos Para quatro pedacinhos de cano Que foi cortado Com mais um de três dedos No caso cinco pedacinhos de cano Quatro para as pernas E um para o fofinho Aí vamos começar aqui Vamos virar aqui ele Aí eu vou prender todos eles aqui Aqui ele Ó pessoal, fiz aqui uma Nata de cimento Envolvi umas tiras de tecido Pra gente poder envolver o nosso trabalho Certo, faz uma bagunça, faz Mas no final O resultado é ótimo Aí peguei aqui um saco, enchi de papel Fazer uma bola aqui Vou colocar aqui dentro Pra engordar o porquinho Pronto, fica assim Vou começar aqui pelas pernas Puxa 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 Música Música Aí duas pedaços de arame Eu vou entortar aqui Fazer assim Que aqui vai ser A orelha Do porquinho E deixar assim as duas Certo? Aí aqui ó Ó pessoal Prendi as orelhas com um pedacinho assim ó De tecido Certo? E agora eu vou esperar secar Vamos mexer com ele amanhã Ó pessoal Dei uma secada aqui Não esqueçam ó Do furo da drenagem Eu pulei Peguei uma faca Esquentei no fogo E fiz aqui o furo da drenagem Certo? Aí eu vou Pela aqui um bolo de papel E vou deitar ele aqui Pra gente começar a trabalhar Essa parte daqui Do fundo E preparei aqui a massa De um por um De cimento E de areia Peneirado Que eu vou deixar É... O link dessa massa aqui Como eu fiz ela Na descrição do vídeo E no caso também Certo? Aí vamos umedecer ele todinho Aqui Essa parte onde a gente vai trabalhar Ó Vai deixar a precha de massa E no caso também Tchau, tchau. 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 Pronto pessoal, aqui está feito o nosso porco, já coloquei toda a massa, certo? Agora vamos esperar essa massa secar por 24 horas e finalizar ele, certo? Ó pessoal, já secou aqui o nosso vasinho porco, vamos tirar essa aqui de dentro. Eu também quero agradecer também pelas mensagens que as pessoas deixam aqui nos comentários, dizendo que estão orando por mim. É... Que através também do meu artesanato, se livrou de várias doenças, graças a Deus. Eu que agradeço a vocês por me acompanhar, certo? E que Deus abençoe sempre cada um de vocês também. Muito obrigado. Sempre que eu posso, eu comento. Lá. Muito obrigado mesmo pessoal. Olha só aqui como ficou o furo da drenagem. Aí agora eu vou só... Lixar, ó. Lixar ele todinho. E pintar. Ó. Já pintei aqui ele de branco, certo? Aí a gente começa a colorir. Aqui eu já desenhei a forma do olho, certo? As tintas que eu vou usar, as que eu uso sempre. Misturado na tinta branca, pode ser para a parede ou para o piso. Misturado com os pigmentos da cor preferida de vocês, tá certo? Então eu vou começar a pintar ele com esse amarelo aqui, ó. Amarelo meio ocre, mas eu botei um pouquinho de branco, amarelo e marrom, certo? E vou começar a pintar. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.